Olá, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Verão Buquerque. O que eu tô fazendo na cozinha hoje? Hoje eu vou mostrar pra você uma simpatia quente, quentíssima, fervendo. Olha só, você quer ver os pensamentos dele fervendo em sete minutos? Faça a simpatia quente, pra ferver o pensamento dele, pra fazer com que ele fique queimando, pensando, remoendo, precisando, desejando, querendo ver você, querendo estar com você. Então, bonitona, presta bem atenção que hoje eu venho trazer pra você uma simpatia pra realmente fazer com que esse cara ferva os pensamentos. E você vai sentir e você vai dizer pra mim, Jô Verão, que coisa incrível. Menino do céu, não é que o cara tá me procurando? Não é que ele mandou mensagem? Não é que isso e aquilo? E eu que achava que o cara não gostava mais de mim? E eu que pensava que ele nem lembrava mais de mim? Então, agora, amor da minha vida, para tudo que você tá fazendo, que você vai aprender uma simpatia que eu tenho certeza que você não viu em lugar algum e é exclusiva pra você, agora e aqui comigo, Jô Verão Buquerque. Seja muito bem-vindo, meu nome é Jô Verão Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Quero aproveitar rapidamente e convidar você pra fazer parte do canal Jô Verão para Casadas, um canal especialmente pra você que é casada e quer saber mais sobre matrimônio. Um beijo pra você que já está conhecendo, já está acompanhando também o canal da minha esposa, Nelma Buquerque, que também está aqui no YouTube, cheio de novidades pra você, sexóloga e também psicanalista clínica. Dá uma olhada, Nelma Albuquerque, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero mandar um beijo pra você agora já no início do vídeo e pedir pra você, se você gosta de simpatia, se você acredita na lei da atração, se você quer ser feliz no amor, se você quer realmente mudar a sua vida para melhor, inscreva-se no canal, aqui embaixo, tá? Inscreve-se no canal, tem aquele sininho aqui do lado, esse tal de sininho, você vai ali, clica nele, ativa todas e você recebe sempre as novidades exclusivas do que está acontecendo, especialmente pra você, tá bom? Obrigado de todo meu coração. Bueno, pra que essa simpatia aconteça, eu quero lembrar você que você vai precisar aí de um jarrinho, uma chaleirinha, uma canequinha, um bulezinho, algo pra gente colocar no fogo, pra queimar, filha. A gente precisa de uma caneta azul, tá? Não é preta, pode ser vermelha? Pode ser vermelha, mas preta não, tá bom? Eu tenho aqui uma azul hoje. E também um papel, ó, papelzinho, sem linhas, por favor, tá? Sem linhas, porque nós vamos escrever tortuosamente como é a vida, a vida não é toda corretinha, então vai ser bem à vontade. Aqui nós vamos escrever, então, o nome do seu homem. Digamos, se você sabe o nome completo, escreva completo. Se você sabe somente o primeiro nome, escreva o primeiro nome. Se você sabe o apelido apenas, escreve o apelido. Pra que a gente comece o nosso ritual, eu quero te lembrar que esse ritual, essa simpatia, só dá certo se você tem alguma conexão com essa pessoa. Por quê? Se você não tem conexão com essa pessoa, se essa pessoa não te conhece, se essa pessoa não gosta nem um pouco de você, se ela não tem nada a ver com você, vocês não têm vínculos. Então tem que existir um vínculo que ligue você a ele. Agora, se você não acredita em simpatia, não acredita em lei da atração, então esse vídeo também não é pra você. Então, pra você que já tem fé, pra você que já acredita, que já acredita no universo, daquilo que você acredita que é de verdade, a lei universal que é capaz de trazer pra você coisas boas, coisas positivas, garra nela, pega na mãozinha dela, respira fundo agora, traz pra perto de você toda essa energia boa, essa espiritualidade, essa crença, a tua fé in natura. Agora, agora você vai entrar em outro momento. Traga a tua fé. Expira fundo. Deixa fluir. Nesse momento, pra que a gente possa começar mais um ritual, você vai pegar aí no seu computador, aí no seu smartphone e escrever aqui nos comentários. comentários, estou abrindo minha conexão com o universo. Vai lá, escreve agora. Estou abrindo minha conexão com o universo. Escreveu? Ok. Pra que é isso? Pra você materializar aquilo que você tá desejando e pensando. Você tá vendo você materializar isso. Estou abrindo a minha conexão com o universo. Agora vamos passar para a próxima parte. Muito bem, chegou o momento de escrevermos o nome da pessoa. O homem que você gosta. O homem que você ama. Eu vou escrever aqui o nosso nome fictício, que vocês já sabem que é Da-go-ber-to. Isso. Escreve o nome dele aí. Sobrinha. Escrito o nome, agora você vai dobrar esse papelzinho sete vezes. E durante essas sete vezes, você vai ter sete pensamentos referente a ele. Sabe? Vamos lá? Um exemplo. Da-go-berto. Pense em mim. Uma. Da-go-berto. Liga pra mim. Duas. Da-go-berto. Vem aqui em casa hoje. Três. Da-go-berto. Você tá morrendo de saudade de mim. Quatro. Da-go-berto. Manda um boa noite pra mim. Cinco. Da-go-berto. Eu sei que você não vai conseguir dormir pensando em mim. Seis. Da-go-berto. Diga que me ama agora. Sete. Gente, o que eu fiz aqui é apenas um exemplo rápido do que você vai pensar. Tá certo? Mas você pensa o que você quiser e da maneira que você se sentir melhor. Combinado? Agora nós vamos botar os pensamentos desse homem para ferver. Você vai pegar o seu bule, o seu caneco, a sua chaleira. E nós vamos colocar esse papel dentro dessa água. E durante esses sete minutos que você vai deixar fervendo, você vai dizer o seguinte mantra. Assim como a água esquenta e ferve, seus pensamentos e desejos esquentam e fervem por mim. No fogo, na chama, que arde, esquenta e ferve o seu amor por mim. Veja, nesse momento, ferve os pensamentos. Sete minutos é o seu desejo de fazer ferver esses pensamentos. Quero lembrar que ao terminar os sete minutos de ferver os pensamentos, você vai dizer assim, ó. Universo, eu recebo este amor. Eu aceito, eu estou pronta. Agora, você vai aqui embaixo, nos comentários, e diz. Está feito. Está criado. Está vendo só de ler o Zá? Está vendo como não é tão complicado? Está vendo como é fácil de você fazer? Uma simpatia quente. Eu sei que vocês deixaram para o final, para que eu tire as últimas dúvidas. Me perguntam sempre, Jô Ber, devo fazer todo dia? Não, meu amor. Essa simpatia você pode fazer uma vez por semana só, tá? Uma vez por semana só. De preferência, então, sete semanas. Depois, para. Está bueno? Mas não faça todo dia. Segundo, tem horário para fazer? Não. Não tem horário para fazer. Mas desde que você esteja tranquila, desde que a tua vibração em casa esteja boa, e que você não esteja no meio de tumultos, bagunças e barulhos e tudo mais. É o momento teu reservado, tá bom? Aí sim você faz a tua conexão com o universo, tá certo? E é isso. Se você quer ver mais sugestões como essas, aqui no final eu vou deixar para você ir para a playlist só de simpatias, para você se divertir. Um grande beijo. Amor e paz. Amor e paz.